Fala aí galistas, tranquilo? Aqui quem fala é o Angelo do canal Yu-Gi-Do-Sul E galera, hoje eu tô aqui pra fazer com vocês o unboxing de um display de Magnificent Mavens Que é a mais nova coleção de Yu-Gi-Oh! TCG E a Magnificent Mavens, ou Especialistas Magníficas, ou até mesmo Mama É, Mama É uma coleção que está trazendo muitos reprints bons Ela inclusive disputa ali, juntamente com a Mega Team, pra ver qual é a melhor coleção do ano Em questão de volume de cartas boas que está sendo introduzida, ou reprintada Mas, além do volume de cartas que a Mama está trazendo pra nós Ela também está introduzindo o caos aqui no jogo, no Yu-Gi-Oh! BR Eu estou literalmente me referindo ao caos E eu estou falando de cartas de Ishizu Que, pra quem não sabe, é bom que continue nessa ignorância Porque são cartas extremamente injustas, roubadas E esse aqui é meu piti, eu quero deixar gravado, não tô nem aí Se o metagame tá bom, tá ruim, foda-se Ishizu são idiotas Só que não é o tema do vídeo aqui, beleza? Eu só tô aqui deixando, expressando um pouco da minha raiva Hoje a gente vai fazer o unboxing, então, de um display de Magnificent Mavens Mas, antes da gente ir aqui, então, pra esse unboxing também Falar um pouquinho mais sobre Mama Eu tenho aqui que deixar meu agradecimento para a loja Nerdice Que foi quem me disponibilizou esse produto aqui Para estar fazendo esse conteúdo pra vocês E a loja Nerdice que é a nossa parceira oficial aqui do canal Yugi do Sul Também me liberou um cupom de desconto Para, então, eu dar esse cupom para vocês O cupom é Yugi do Sul Vocês vão lá no site, usem o cupom Yugi do Sul E vão ganhar 5% de desconto em compras de Yu-Gi-Oh! De produtos selados e avulsas Acima de R$50,00 Cara, 5% é muito bom Também, os preços da loja já são ótimos Então, só fica ali, juntando mais com mais Vira mais, não, vira menos, tá? Não, menos com menos que é mais E agora sim, parei de rolar Bora logo pra esse unboxing No display são 6 mini boxes Não tem muito mais o que mostrar aqui Agora sim, dei uma arrumada aqui Aproximei a câmera E vamos logo começar esse unboxing, né? Cara, o que eu mais achei legal É isso daqui nessa coleção Não é nada demais Tá aqui a caixinha também Ela é portátil, ó Dá pra guardar algumas coisas nela Os sleeves, então Muito bonitos Que são 70 sleeves Ou seja, é main deck, side deck Completamente Vamos pros busters, então 4 busters dessa nossa primeira mini box Vamos lá E o Kiyoona, a Mayakashi Singela Essa carta é muito legal aqui, então Nova carta de zumbi A gente tem a fasticeira Vice Madame Outra carta muito legal pras fasticeiras Nossa carta reprint de Sky Striker Que é a Mecha Canhão Tubarão A Shark Cannon Ultra rara Todas as cartas são ultra raras A gente tem aqui O Cavaleiro do Pesadelo Cerbero Bom reprint também Link genérico E a nossa última ultra rara É o Sword Soul de Taya Legal Ultra rara Cara, eu acho muito legal Dessa coleção Que os Sword Souls Todos estão ganhando reprints Tipo, literalmente todos Até a Iris Que é a primeira Sword Soul Aqui a IDP, né? O Prisão do Dragão de Gelo A Espada Alma Iris Falando nela, né? Que ela é mágoa Ela não é nem um Wyrme Legal Uma Kagari Reprint da Kagari Sword Soul O Sky Striker Witchcrafter Mayakashi Basicamente todos Todos esses decks Ganhando todos os reprints possíveis Chamado Negro Ultra rara Agora sim Bacana E Outro Mayakashi Aqui Que é o Gashadoru Que é o Mayakashi Esqueleto Beleza Terceiro Buster Aqui então, galera São 24 Busters Pra gente abrir Quase como se fosse Uma Buster Box Convencional Bom reprint Aqui também Incrível Eclésia Vindo na lata E agora vindo aqui Na mama Olha, essa daqui É excelente Um dos novos suportes Pra Sky Striker Que é Mobilizar Conexão A Linkage O Sword Soul Estrategista Long 1 Ótimo reprint Stand Fusion Should be Ban E a nossa última Ultra rara É a Shizuku Ok Dos Sky Strikers Vamos então Pro nosso último Buster Dessa nossa Primeira Mini Box Até agora Nenhuma carta Das Exizos Eu não vou ler O nome dessa carta Mas é de Mayakashi A Restrição Do Olho Do Milênio Cara, essa daqui É sensacional Essa carta Então pra vocês Darem uma olhada Ótimo reprint Vila Secreta Dos Magos Nós temos aqui O Gato Tubarão Beleza Show de bola Pros Sprites E a nossa última Carta ultra rara É Criação da Fasticeira Consegui abrir Com essa tesoura de criança Consegui naquelas Aí, agora sim Ok Mais um sleeve Aqui então Outro de Witchcrafter Beleza 70 sleeves E aqui os nossos Quatro Busters Os padrões Mais um Buster de Mama Mamãe Mamãe Eu E usar Olha aqui então Ótimo O nosso Realmente Demais Ou Todriosson Lightning Storm Cara Que abertura Hein O Sword Soltaya Será que melhora? Shiranui Solitário E a última Ultra rara É o Cavaleiro Do Pesadelo Cérebro Cara Foi muito bom Realmente esse Buster Foi muito bom Vamos pro próximo Então Sem perder muito tempo Aqui Uma primeira carta De Ishizu Mas não das boas Essa aqui é Troca de Desespero E Esperança Legal Uma carta da Ishizu O Dragão do Abismo De Olhos Azuis Ótimo reprint Pra quem gosta Do de Blois Retorno dos Mayakaches Ficha De Alma Negra Ok Ok E Terion Touro Ain Mais um Buster Terceiro Aí Mais um reprint Mais um suporte Na verdade Pros Skystrikers Que é o Auleron 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 Isso Aqui Explosão causada Pelo destino Fasticeira Gene Gato Tubarão E Conflito Sword Soul Apalooza Ball of Godwars Cara Que Esse display Que tá muito bom Essa mini box E dá pra melhorar Fasticeira Vice Madame A Princesa Atrento Essa aqui é muito boa Um Oceano Lendário E pra finalizar Criação da Fasticeira De novo A última carta Vamos lá então galera Pra mais uma aqui Vamos lá então Olha Um sleeve diferente Aqui então Nós temos o da Kagari Esse é bonito também Show E mais os 4 Busters Impermanence Meu amigo Muito bom Yuki Ono Mayakashi Ah E Shizuku Quer dizer Aqui a Daki A Mayakashi Elegante Limo Reflete Metal E essa foi a última Mas uma Impermanence De primeira Meus amigos Será que a gente vai conseguir Tirar uma Farol Rare? Bom Não sei Muita fé De novo Essa daqui Que é a troca Desespero e Esperança Chamado do Pendulo Bom Teriam Duque O Mezuki Legal E O Rajun O Mayakashi Alado Bom reprint aqui também Que é o Dragão Draconecro Espada Alma de Mo'i Legal A principal carta De Sword Soul Agora sendo reprintada Ultra Rara Nós temos a Kagari Mais uma vez Avaliação Sword Soul E a nossa Última Ultra Rara É Duelo Cara Eu adorei os reprints Dessa coleção Principalmente os reprints Assim né Pra quem Visa mais aí Jogar um competitivo Ou principalmente Também montar os decks Tipo Olha aqui De novo O Dragão Do Arrebol De Olhos das Galáxias Boa carta Essa carta Eu não vou falar o nome Ela é muito extenso O nome A gente tem aqui O Sword Soul Synchron Que é o Shen Yin Essa carta aqui Muito bom reprint Fácil de ser a Reine E a nossa última Ultra Rara É Força Celeste Módulo Mecha Multi-Role Multifunção Quarta mini box Agora então Acho que agora melhorou A questão da iluminação Né gente Agora vai Olha Esse daqui Na minha opinião É o sleeve mais legal Que tem Que é o da Engage Lembrando que são 70 sleeves Cara E se vocês quiserem Na loja Nelidice Também tem disponível Lembrando que vocês podem Usar o cupom Yugi do Sul E ganhar 5% De desconto Nas compras aí Relacionadas a produtos E cartas avulsas De Yugiô E essas cartas Todas aqui Que eu estou tirando Ou pelo menos A grande maioria Também já vai estar disponível Lá na loja Nerdice Então corre aqui embaixo O link da descrição O estoque é limitado Evidente Então garantam As suas cartas E seus sleeves Esse nosso display Outra Linkage Perfeito Soldado do Lustro Negro Soldado do Caos Ótimo reprint O Shenzhen O Shenzhen O Shenzhen Fast Sera Reine E Comutação Dragonzelo Uma farol rare galera Nunca foi pedir muito Olha Outro realmente demais Ótimo Lightning Storm Perfeita Cume Sagrado Espada Alma Espelho Aprisionador De Sombras E Bode Expiatório Olha o gold aí Bombando Cara Vem Yata Garata Isso aqui Até agora eu não vi nenhum Assim tipo Disseram que ele tá Meio que um short print Vamos ver Sword Soul Iris Dragão do Abismo Mecha Canhão Tubarão A Riliona Magistus Caçador do Caos Nosso último buster Na verdade aqui da Quarta Minibox O Aurelion Auleron Sei lá Olha aqui então Nossa primeira carta de Isshus Que é o Mudora O Oráculo da Espada Entidade Ancião NTTS Ou Entis O Maldição do Vampiro E por fim O Mezuki Nossa penúltima Minibox Olha Esse daqui é o meu Sleeve favorito Que é o dos Mayakaches Eu acho mais bonito De todos Olha Só lucro Só lucro Uma faraura Aqui o Ziki Prisão do Dragão de Gelo Shiranui Solitário O Ayn E O Oceano Lendário Evelyn Match Confronto Justo Cara Ótimo reprint Heavy Sistema Cibernético Conflito Sword Soul O Long One Ok Sword Soul Muito bom reprint E a nossa última foil é Criação da Fasticeira Mais um Buster aqui Para a coleção Nós temos a nova carta O novo monstro de Sky Striker Que é o Força Cirúrgica Hump Confusão Fasticeira Reencenação do Mago Essa carta aqui eu tava louco Atrás dela esses tempos Nós temos a Hayati Ok E nossa última foil desse Buster É a Engage Ok Foi um Buster literalmente De Sky Strike E agora nosso último Buster Para compensar então Toda a nossa fé Nós temos aqui Fantasma Alguma coisa Porque eu não vou ler Espanador de Penas Darpia Cara Essa daqui é fantástica Olha a arte dessa carta Que maravilhosa O Hanju O Long One E para finalizar Um Cerberon A nossa última caixinha aqui De Magnificent Mavens Ou a Mama Achei engraçado que as cartas de Ish Têm saído bem poucas Assim E aqui então Mais um Sleeve diferente Eu acho que então Saiu seis Porque são seis Então mais quatro Busters De Mama Lembrando aí De deixar o like Se inscrever no canal E ativar as notificações Principalmente se você ainda não é inscrito Olha só Lightning Storm Isso aqui é normal Ela vem com risco Estranho Enfim Confessar Confusão Cume Sagrado Espada Alma Varredor de Almas E área de não fusão Legal Aqui então Mais uma Eclise A Virtuosa Força Azique Reencenação do Mago A Princesa Atranteon E Chamado Negro Penúltimo Buster Nós temos Arma Diretrix Sera Ficha de Força Celeste As O Bururu Ignister Ok Fragancia Anti Magia E Área de não fusão Beleza Resolveu sair tudo junto Agora sim então Nosso último Buster Lembrando que Loja Nerdista Nossa parceira oficial Cupom de desconto Yugi do Sul 5% Para vocês Tem que ter eles aqui na descrição Os preços já são bons Imagina então Com desconto Drenar Habilidade Ótimo Bom reprint Evelyn Match Nossa senhora Vila Secreta Dos Magos DDD Clappler O Erudito E por fim Então Nossa última Carta foil Dessa nossa Desse nosso display Na verdade De Magnificent Mavings É Dracoback O dragão Cavalgável Cara Muito bacana Agora vou separar aqui então As principais cartas Que eu tirei nessa coleção E mostrar pra vocês Realmente demais Tiramos dois deles Temos então Tempestade de Relâmpagos E essa daqui Foram simplesmente Três copias Que coisa boa Nós também tiramos aqui Duas Mobilizar Conexão A nova carta de Sky Striker Tiramos duas Aqui o Ice Dragon Prison Resão do Dragão de Gelo Foram duas também Evelyn Match Também duas Ótima carta Skilled Rain Tiramos apenas uma A Impermanence Também uma A Espada Alma de Moui Que é a principal Do Sword Soul Principal referente Tiramos uma Rumodora O Oráculo da Espada Foi a nossa única Carta de Ishizu Nesse display O BLS Link Um também A Palunza 1 A Pena da Pia 1 Restrição De Olho do Milênio Também Mas Obviamente Como eu disse pra vocês Nós tiramos Diversas Outras cartas Boas aqui De Sword Soul The Classic Tiramos duas Três Eu acho Na verdade Enfim Decks praticamente Completos aqui Mas de fato Esses aqui foram os externos E é isso aí galera Tem também Que os exibes né Claramente Bom Chegamos ao final De mais um vídeo Espero muito Do fundo do meu coração Que vocês tenham gostado Desse unboxing E Se gostaram Aquele procedimento Que é padrão Aqui no canal Curtir esse vídeo Se inscrever no canal E ativar as notificações Realmente Foi uma case Muito interessante Mesmo Gostei bastante De todas as cartas Que vieram E vocês podem Novamente aqui Dizendo Adquirir elas Na loja Nerdice O link deles Tá aqui embaixo Na descrição E lá Vocês usem o cupom Yugi do Sul Pra garantir 5% de desconto Nas compras De produtos De Yu-Gi-Oh! E avulsas Em aquisições Acima de 50 reais De resto Lembre-se sempre De confiar no coração Nas cartas Tamo junto E fui E aí E aí E aí E aí Amém.